E olha, gente, em curso há pouco mais de um mês a CPI da Covid-19 vem se destacando por alguns escândalos, por muito tempo desperdiçado e também por vários flagrantes de maus tratos, alguns deles cometidos contra médicos que prestaram contas ou que tentaram disponibilizar os conhecimentos científicos que tem pelo bem da saúde e também da justiça. O Conselho Federal de Medicina, em representação a cerca de 55 mil profissionais que atuam no Brasil, manifestou repúdio contra as atitudes tomadas por senadores, contra as médicas Nisi Yamaguchi e Mayra Pinheiro. Vamos ouvir. Nós não entramos no mérito das declarações da doutora Mayra e da doutora Nisi Yamaguchi. Elas são as únicas responsáveis por aquilo que elas declaram dentro da CPI, dentro da Comissão Parlamentar de Quérdia. E cabe aos senadores da Comissão Parlamentar de Quérdia, particularmente ao relator, senador Renan Calheiros, ao presidente Omar Aziz, fazerem o relatório, aprovarem o relatório e se por acaso aquelas médicas estiverem faltando com a verdade nas declarações que têm feito naquela Comissão Parlamentar de Inquérito, que elas sejam responsabilizadas e sejam punidas, caso isso se confirme na forma da lei. A nossa fala não é dando apoio àquilo que as duas médicas falaram dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. a nossa fala em relação à total falta de educação, de respeito àquelas duas mulheres médicas que foram lá falar e dar o seu melhor depoimento dentro daquilo que lhes era perguntado. Fica aqui o repúdio do Conselho Federal de Medicina, as atitudes que se estabeleceram dentro daquela CPI, aquele ambiente extremamente tóxico, aquele ambiente que não tem absolutamente nada de democrático. Está aí a fala da representação médica. Constantino, um minuto para você. Paulo, uma nota muito boa e necessária. Eu recebi, inclusive, em primeira mão e agradeço. O doutor Mauro foi muito firme em condenar aquele circo de horrores que é a CPI, um tribunal de exceção nos piores estilos totalitários do nazismo e do comunismo, uma pressão, uma indelicadeza, uma tentativa de desqualificação absurda de gente que tem problema com a justiça, tentando demonizar médicos sérios. E falando muita besteira. Mas eu chamo a atenção aqui para o finalzinho da nota, onde ele diz, o que nós temos é muitas dúvidas e pouquíssimas ou nenhuma certeza em relação a essa pandemia. Olha, eu lembrei de uma frase de Bertrand Russell, o problema do mundo é que os inteligentes estão cheios de dúvidas e os idiotas estão cheios de certezas. O que a gente mais vê por aí é jornalista achando que é o maior especialista do mundo. Serrão, por isso é que foi o grande erro desse pandemônio exatamente a politização canalha, que foi iniciada pela oposição irresponsável e na qual o governo federal embarcou de patinho, feito otário. Esse foi o ponto grave. Porque quando você tem incerteza e essa onda do Covid gerou incertezas, você tem que promover o quê? Um debate saudável na sociedade brasileira para aí sim vamos pensar soluções para um problema grave. E o que houve foi politização pontual de pontos idiotas, irrelevantes. E não discutimos a verdadeira questão da saúde pública no Brasil que nunca funcionou direito e que ficou exposta com tudo isso que a Covid deixou. Então, ainda dá tempo. Vamos discutir seriamente soluções para a saúde e também para a educação no Brasil. Temas que não estamos falando nem tratando com seriedade. Nossas crianças estão sendo massacradas psicologicamente por essa tragédia pós-Covidiana. Amanda Klein, o que você achou dessa palavra? Eu acho que as médicas mulheres foram maltratadas pelos senadores, foram tratadas com deselegância, com falta de educação e até com agressividade. Isso merece repúdio. Mas, por outro lado, no conteúdo, o Conselho Federal de Medicina está completamente errado. Comporta-se como um sindicato e de forma política. Quem tem autoridade para falar isso não são jornalistas com arrogância, mas sim as autoridades. E as maiores autoridades nessa área, que são os órgãos reguladores de saúde dos Estados Unidos, da Europa, de todo o mundo desenvolvido, já se posicionaram contra o tratamento precoce, dizendo, por exemplo, que cloroquina não funciona. Isso está aprovado. O Conselho Federal de Medicina sabe disso e deveria endossar essa posição. Assim como a Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Cardiologia também já se posicionaram, dizendo que o tratamento precoce não funciona. O problema aqui é que o Conselho Federal de Medicina, que deveria ser autoridade na área, comporta-se de forma sindical e política. Nós temos mais um minuto, acho que dá para fazer um debate. 30 segundos, Constantino. Não, é a prova cabal da arrogância, né? É uma coisa realmente estapafúrdia. Eu tenho pena dos médicos sérios que são obrigados a ouvir isso. E eu temo que eles vão abandonar a audiência do programa, porque eu não aguentaria. Amanda. Olha só, quem é arrogante, quem tenta desqualificar o colega, está aí, fica repudiando a forma como as médicas mulheres são tratadas na CPI, mas usa do mesmo expediente, diuturnamente na rádio. Realmente é uma indignação bastante seletiva. Olha aí, agora é mimimi. Agora é mimimi. Que golpe baixo? Não. Que golpe baixo. Quem está acostumado a desferir aqui é você, Constantino. Não se passe olhando em espelho. Isso é projeção. Você acabou de desqualificar o presidente do principal Instituto Médico Brasileiro. O Conselho de Medicina Federal é a entidade máxima de medicina no Brasil e você acabou de desqualificá-lo. Pois é, Constantino, porque eu estou dizendo que todas as entidades, todas as entidades de saúde mundiais, você é que tenha respeito comigo. Você que tem a respeito comigo e tem a respeito com as mulheres. Eu sou mentirosa, você é mentirosa e militante. Por favor, por favor, por favor. Quando eu pedi para que vocês debatessem, eu estava imaginando que a gente podia fazer um debate que fosse absolutamente civilizado aqui. Mas não é possível. A gente é obrigado aqui a cortar. Então, só um detalhe. Vocês, por favor, Serrão, mas muito rápido que o meu tempo está... Rapidíssimo. O lobby da indústria farmacêutica foi quem jogou para todos nós o falso debate de que o tratamento precoce não é possível. A gente tem que combater isso. Tem que debater isso com seriedade. Muito obrigado.